Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana Lima e estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, em especial, a saga do novo Opala. Estou aqui com o meu irmão Renan e o meu pai João Irineu. Pai, conte aonde você encontrou esse Opala. Esse eu vou pegar lá na cidade de Tegoioxin. Hoje, mais um Opala para a família. É o segundo nosso. E hoje, sabadão, que dia que hoje é? Até meia-noite, quatro horas. Quatro horas. Quatro dias. Hoje é sábado, dia quatro. Eles foram cedinho lá para o Goiachim. O carro faz mais de cinco anos que está parado. Não tinha condições de rodar, então é para a gente não pegar e limpar a carburador e trocar o óleo dele. Mas o carro, a última vez que rodou, rodou tranquilo e encostou na garagem. Estava no interior, estava numa fazenda. E essa foi uma chave. Mais um sonho realizado. Mais um, mais um, né? E já se inscreva aí no meu canal, deixa o like, compartilha com os amigos opaleiros aí que gostam do Opala. E a gente vai mostrando também a reforma, né, Pai? Isso. Passo a passo. Passo a passo. Vamos lá. Valeu. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí turma Agora a gente vai mostrar um pouco do Opala pra vocês Contar qual que é a ideia do projeto E mostrar né Bem na verdade os detalhes na íntegra pra vocês Fala aí velho Tá um pouco sujo Porque faz 5 anos que tá guardado Só 5 anos pai Só 5 anos Ele só tá um pouquinho com pó Só um pouquinho de pó Só mais coisas Então ele é um Opala 4 cilindros Cor predominante dele é preto Ele é um Comodoro Duas portas né O Coupé O Xodó da época né O Antinha tem 8 Ele tem muito a fazer nele hein Bastante Bastante ideia Bastante Projeto pra ele O legal desse carro E a porta interior Como é que tá A porta interior A gente vai ter que fazer os bancos né Os bancos traseiros estão bons Estão filé Agora quanto os dianteiros A gente vai ter que mandar pra Londrina Pra fazer o projeto original Porque a gente quer manter o padrão original A gente não quer Não quer mexer em nada O carro é original Vai ficar original Não vamos mexer Não vamos colocar Rota Nada Não tá o projeto original O legal desse carro Na época né Por que ele é denominado O carro Coupé É por causa do traventarola Ela quando bate Você abre Todos os vidros Ela fica Uma janela só né Então esse é o legal dele Ah legal Tá com a mala As lanteras originais Original Lanterna As lanteras Todas as lanternais Seguer Original Gêmeo Gêmeo Parece uma geladeira Olha Olha Show hein Pouco não Tá Bem espaçoso Tanque com 86 litros 84 84 Álcool Original de fábrica Tá com todos os seus detalhes De época Da época Conca Coisa mexida É um carro íntegro É filé O carro do bó Chor do bó Isso é o ouro É o ouro É o que? É o caixão Antiga O bó Edna que está sem bateria A gente vai ter que Colocar o bateria nele Pra gente fazer funcionar A parte elétrica Mas está funcionando Pra gente poder Abaixar os vidros Pra vocês verem Como que vai ficar Porque É choro do bó Qual que é a ideia aí, mano? A ideia é colocar as rodas original nele, né? As rodas original da época era o modelo Halin, para o 14. A gente não vai mudar, a estética dele vai continuar o original, a gente não quer. Vai continuar preto. A cor talvez a gente use, para uma cor um pouco mais clara. Mas o carro vai ficar, vai manter o mesmo motor, 4 cilindros, né? Por enquanto não pense em colocar uns 6 cilindros, né? Pode ver que o cofre desse motor aqui, ele é bem pequeno, né? O cofre é grande, o motor é pequeno. Comparando com o outro que a gente tem, que não cabe nada. Aqui é um 6 cilindros, é o diplomata. Dá para pensar muito a coisa. Tem ideia mais ou menos de quanto vai gastar? Para reformar tudo? Para reformar, já uns 10 cilindros. Eu vou começar. Para reformar, hein, bonita? Já está para começar. Se você quiser ajudar, vai depurar a nossa. E agora, óbvio, também que eu quero testar o calor, gente. Ah, mas é muito confortável. É, está suído, né? Mas vai ser, vai ficar top, né, Tietchan? Vai, vai ficar, vai ficar zero. Não, muito bom, gente. Não, conforto para bater não tem. O pai tem o outro fala também. E a gente já foi viajar várias vezes. E eu vou atrás, né, sempre bem, de boa, espaçosa. É muito confortável, gente. Não tem para bater. Não tem para bater um carro mais confortável. E se você quer acompanhar todo o passo a passo dessa restauração, desse Mofalão, já se inscreva aqui no meu canal, ativa o sininho, porque ele vai notificar o próximo vídeo. E a gente vai contando para vocês, vai mostrando todo o passo a passo e como vai ficando, né, toda a reforma. O que que o pai e o meu irmão vão mexendo? Funcionar a parte elétrica, mecânica, ver se está funcionando tudo certinho. Vai desmontar o cárter dele para ver se está bonitinho as bronzinhas e bielas dele ali. Não estão com nenhum desgaste. A gente vai mandar limpar o carburador lá em Ponta Grossa, no nosso amigo Bruno Carburadores, que já é... Bruno, já dá um desconto lá, Félix. É, isso aí, Bruno. O Bruno Carburadores é um senhor parceiro nosso. Ele já fez duas vezes o carburador do nosso Opala. É um senhor muito bacana. É um dos caras ponta firme que mexe nisso daí. Então, gente, quem conhece o Bruno, deixa o seu like e curta. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você não vai querer perder nenhum capítulo dessa saga do Novo Falão do meu irmão e do meu pai. Um beijo para vocês. Inscreva-se no meu canal. Tchau! Tchau! Agora a primeira funcionada do palo depois de 5 horas de parada Vai! 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 Vamos lá. O que é bom para ir para a praia? Vou pegar a prancha de surf, ó. O que é?